Eleito pelas comunidades, não seria bom? É, eleito pelas comunidades. Eu acho que eleito pelas... A doutora Simoni, da UFPA. Essa é a nossa sugestão. Essa é a nossa sugestão. Não, não, só a respeito disso rapidamente, porque já foi... Já encerramos aqui. Mas está no TAC, está tudo previsto no TAC. O Ministério Público não contrata empresa nenhuma. A gente não contrata. A empresa que contrata, ela custeia, a gente acompanha, vai ter um processo seletivo público, todo mundo vai ver as empresas que estão concorrendo, todo mundo vai poder reclamar, falar, essa empresa aqui, ela não pode, por algum motivo, ou ela é suspeita de alguma coisa. Enfim, todo mundo vai poder impugnar, reclamar, todo mundo vai ver o que está sendo feito. É transparente. Essas empresas vão ser escolhidas, o Ministério Público vai verificar se não tem nada de errado, aí estando tudo ok, não tendo nenhum problema concreto que a gente possa recusar a empresa, ela vai ser contratada e paga pela Ídolo. E aí vai fazer o trabalho dela com a nossa fiscalização e acompanhamento. E aí, quanto à pergunta... Sim, doutor. A contribuição que eu queria fazer é a seguinte, no caso do apoio técnico do comitê, eu acho que é até consenso das comunidades que fosse chamado para esse apoio técnico a doutora Simone Pereira, da UFPA. para fazer esse apoio técnico junto do comitê que está sendo formado. E os demais membros do comitê, como lideranças comunitárias, a gente pensa que deveriam ser eleitos pelas comunidades. Que vocês botassem isso como regra, dentro do escopo de vocês, que vocês vão aprovar aí, para que as comunidades pudessem eleger. Podia ter dez candidatos, mas um só ia ser eleito para representar de cada comunidade. Você está entendendo? Então, eu acho que isso seria uma maneira mais viável de se resolver isso, para não criar muito impasse dentro das comunidades. Eu agradeço a sua sugestão. Só acho, talvez, se for um de cada comunidade, lembrando que a gente precisa ter voz também para as comunidades que estão fora do mapa. Sim, com certeza. Elas também têm que acompanhar. Não, com toda certeza. Se a gente for pegar um de cada comunidade... Não, nós podemos fazer por região. Não, inclusive, não é, talvez por região. Porque imagina, vão ser 60... Não, não. Aí vocês estabelecem um número, digamos assim, vocês estabelecem um número. Olha, da sociedade civil, vai ter tantos dentro do comitê, certo? E aí a gente reúne a sociedade civil e escolhe alguns de lá que vão ficar representando. É, e uma maneira de termos uma representatividade, que também não seja definida apenas por maioria, mas que as minorias também estejam representadas. Enfim, vamos montar uma maneira de que todo mundo... Mas essa sua sugestão de eleição é muito interessante também. Eu acho assim, porque nós temos, dentro dessa área impactada, nós temos pescadores, nós temos barraqueiros de praia, nós temos extrativistas. Então, eu acho que essas classes, todas elas têm quilombolas, enfim, cada classe deveria ter uma representação dentro desse comitê, porque tem que defender o direito da sua classe, daquele tipo de trabalho que ele desenvolve. Então, esse é o nosso pensamento. A gente precisa identificar quais são as categorias populacionalmente significativas ali para a comunidade, e para a gente poder ter representantes delas. Por exemplo, quilombolas. Talvez quilombolas precisem de um representante das comunidades quilombolas. Enfim, a gente tem que pensar numa maneira que todos se sintam representados, mas sem que ninguém prevaleça totalmente sobre os outros. Não, claro. Enfim. Eu só queria colocar mais uma coisa por último, de tudo. Diante desse quadro que se apresenta ali das instituições, eu gostaria que vocês pensassem, avaliassem a seguinte proposta. Você está falando entre 15 e 20 mil pessoas que vão ser cadastradas aí. Nós temos aí, que foi cadastrado do navio AIDAR, em torno de 6 mil famílias. Eu gostaria que vocês analisassem, essas famílias são famílias de pescadores, barraqueiros de praia e extrativistas das margens dos rios. Que vocês pudessem avaliar a possibilidade de estar colocando nesse primeiro momento, como também nesse emergencial, essas famílias. Eu gostaria que vocês fizessem isso e muito obrigado aí pela participação. Eu agradeço. Em relação também à questão que foi levantada do apoio técnico da professora Simone, está anotada aqui a sugestão. Então, eu entendo que a doutora Simone é uma profissional excelente, sempre que precisamos contar com ela, nós tivemos um apoio rápido, técnico, e que a gente pode confiar mesmo, são dados, ela é muito rigorosa no trabalho científico dela. Então, para a gente é interessante. A única coisa é o seguinte, que nós podemos precisar, em alguns momentos, de análises da Universidade Federal do Pará. E aí, se ela estiver no apoio do comitê, eu não sei como é que vai ficar, se ela vai poder fazer análise ou não, pode haver um conflito de interesse, ela tendo no comitê, eu não poderia pedir para a federal fazer análise. Então, eu não sei se vale a pena a gente perder esse apoio da universidade, enfim, temos que pensar também a respeito disso, mas é uma sugestão que está anotada aqui. Não está funcionando, não é? Está? Só ligar o botão aí. Eu queria só complementar as palavras do Paulo, doutor, que a doutora Simone fez o laudo de nossos cabelos na Vila do Conde, algumas comunidades daqui. Sim, sim. E ela até pediu na mídia que o governo mandasse o LACEM para fazer o exame dessas famílias, e até agora nós não conseguimos encaminhar nenhum. Algumas do Conde, algumas que vieram para cá, para o Jardim Cabano, mas é uma minoria, e nós temos criança lá com 300 graus de PPB de alumínio, 80 de chumbo, então até agora isso está parado, e a gente gostaria que vocês reforçassem esse análise do exame do sangue da população. É, o TAC prevê, inclusive, os exames médicos e clínicos para serem feitos na população, está previsto no TAC também. Então, é um outro ponto que a gente vai acompanhar firmemente, porque qualquer problema de saúde detectado vai ter que ser enfrentado e tratado. Então, sem dúvida nenhuma, a professora Simone tem muito a contribuir em relação a esse assunto. Eu acho que, não havendo mais pedidos de fala, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Tá, última aí para a gente encerrar, senão já está meio tarde, duas e vinte já. Você usou uma expressão no começo sobre como escolher esses representantes por setores. A gente tem aqui área ribeirinha, estrada, área rural, área urbana. Então, eu queria que vocês olhassem esses setores, que são diferenciados um do outro, e a gente manter essa estratégia, esse critério de escolha, que essa pessoa tenha conhecimento da causa, e uma visão coletiva do processo. Isso é importante para que a gente se sinta representado. Eu coloquei meu nome aí à disposição, eu sou representante no Fórum Social, de quase 60 entidades em Barca Arena. Isso não me faz ser melhor, mas tenho conhecimento, se acaso a comunidade achar que é importante, eu gostaria de participar e me disponibilizar a respeito da causa. Obrigada. Ok, a gente pode receber também mais sugestões como essa, e críticas e informações sobre o comitê de acompanhamento, no e-mail, no e-mail da Força, eu vou colocar o meu mesmo, né? É, podem mandar para o meu e-mail, que é o ricardonegrini.mpf.mp.br, tá? Aí vocês, ricardonegrini.mpf.mp.br, se dá depois para projetar aí, a gente escreve aí, porque aí vocês podem mandar algum documento com novas sugestões, com indicações e tal, mas não significa que a gente vai acolher indicação de nomes, mas sugestões de critérios, principalmente. Qual? de Vila do Conde. Já respondemos umas cinco vezes sobre Vila do Conde aqui. Da contaminação. Água. Ah, se vai receber água. É, a gente pode estudar uma medida paralela de comunidades que estejam sem água potável, né? Mas vocês nunca receberam essa água, desde o início. É, a gente pode pedir... É, tudo isso vai ser analisado, né? Vai ser analisado. Mas é que eles estão querendo com urgência, né? Um atendimento emergencial. Enfim, a gente pode ver se consegue fazer paralelamente algum tipo de trabalho. Não faz parte do TAC. O TAC é um estudo que vai ser feito para ver o que houve em fevereiro, né? Esses eventos aí, quem foi afetado. Então, a gente pode analisar se ainda caberia alguma medida emergencial. Eu acho difícil, porque uma vez que estabelecemos o critério, se a gente quiser abrir exceções e abrir para novas comunidades, aí a gente vai ficar eternamente rediscutindo o TAC que já foi assinado, já está em juízo para ser homologado. Então, talvez o caminho melhor mesmo seja pela auditoria que vai ser realizada, né? É o e-mail que está esse da tela aí. Isso. Tá, mas essa questão é difícil de ser enfrentada. Sim. Só uma sugestão que, como não sabe os critérios como vai ser formado esse comitê, a gente gostaria, nós aqui das comunidades aqui, que tivesse uma representação jurídica, certo? Dentro desse comitê. E o nosso nome indicativo para essa pessoa seria o doutor Saré, que ele esteve aqui no momento inicial, que ele representa a minha comunidade e representa a comunidade do Tauá. Então, essa é uma sugestão nossa, que tenha que ter um representante jurídico. E o nome mais indicado seria o doutor Saré. E, por fim, uma pergunta. No mapa ali não aparece visivelmente a bacia DRS2. Por quê? Qual é o motivo? A gente pegou o ponto do vazamento. O vazamento não foi do DRS2. Não sei se o senhor acompanha. Ok. Isso é uma outra investigação, mas até onde foi detectado por estudos, não houve nenhuma contaminação dessas máquinas. Nós sabemos, nós vimos os vídeos, nós vimos, as pessoas foram lá, coletaram, não houve nenhuma detecção de contaminação fora da Hidro, fora da empresa Hidro. Não houve, até agora, se surgir um novo estudo mostrando que houve contaminação... Mas até o Eduardo Chagas falou que o rio Tauá foi contaminado... Contaminado de outra maneira. Não por vazamento do DRS2. Não por vazamento do DRS2. Houve vazamento de canal reserva para o rio Pará, confirmado e houve vazamentos no rio Murucupi por ocasião do dia 17 de fevereiro, repetido naquela ocasião das chuvas lá. Mas vazamento, transbordamento do DRS2... Sim, eu me lembro, foi mais recente, a máquina escavando. Nós pedimos, foi lá a equipe do Ministério Público, foi a auditor... Não constataram contaminação externa. Agora, se surgir depois uma constatação de contaminação externa, a gente abre. Mas isso são investigações paralelas, porque eu repito, esse TAC está tratando dos fatos de fevereiro de 2018. Eu vou repetir mais uma vez. Esse TAC está tratando dos fatos de fevereiro de 2018. Teve escavamento do DRS agora em julho, não é TAC. Teve situação no ano passado, não está no TAC. Tudo isso é tratado em outros processos de investigação que podem gerar outras ações penais e cíveis, inclusive indenizações. Esse TAC é fatos de fevereiro de 2018. Então, é claro, e as repercussões desses fatos, porque é uma contaminação que se acumula, a gente sabe disso. Não é um vazamento, mas esses vazamentos foram se repetindo, se acumulando antes e depois de fevereiro, mas naqueles pontos do canal reserva para o rio Pará. E esse ponto, que aí foi perguntado o DRS2, o vazamento de fevereiro que foi detectado, ele era no pátio da empresa. Era água no ponto, na área que chama... Tem um nome técnico daquela área, de onde fica um ralo. Isso, o que é... Não, não é o DRS. É um pátio... Depois eu mostro no mapa, se quiser. É um pátio que fica longe do DRS. E esse pátio encheu de água, porque o sistema de tratamento não deu conta. E esse excesso de água, ele foi conduzido por uma tubulação clandestina, não prevista no licenciamento ambiental, que desaguava próximo ao Igarapé-Murucupi, que acabou sendo contaminado, segundo o Evandro Chagas. Então, essa é a situação específica de fevereiro de 2018, e nós estamos enfrentando também, nesse TAC, a situação do canal reserva. Porque nós consideramos que faz parte dos eventos, também, de fevereiro de 2018, o uso do canal reserva para o Rio Pará. Pode haver outras contaminações? Pode ser que haja. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu tenho a convicção que deve ter havido outros focos de contaminação ao longo dos últimos anos. Mas, esse TAC, ele está tratando desse assunto, e a gente precisa continuar investigando esses outros focos, inclusive o DRS-2. E o DRS-1 também. Eu vou passar a palavra. Dr. Ricardo, estamos sabendo que Vila do Conde, Arienga, Peteca, Industrial, Arienga-Rio, não está incluída no TAC da empresa. Então, a gente tem uma pessoa, a gente está com uma equipe de advogado, essa equipe de advogado tem uma engenheira agrômica. Ela é formada em parte ambiental, em tudo quanto é relacionado à parte jurídica desse TAC aí. Então, a gente está querendo, ela representa hoje oito entidades em Vila do Conde referidas ao TAC da Hidro. Ela se chama Dona Maria, e ela é dona da advocacia JJ Geraldo. Então, eu gostaria de indicar ela para entrar nesse comitê também. que o importante é que o comitê seja formado por comunitários. O comitê vai ter assessoramento. O comitê, ele tem que ter representação das pessoas da comunidade. Não o advogado que a comunidade contratou, não o engenheiro químico que a comunidade contratou. O importante desse comitê é que ele seja um comitê de controle social. Tudo que vocês precisarem de apoio técnico, a gente vai conseguir apoio técnico. O importante é a participação social de quem se considera afetado pelos fatos ocorridos em 2018. Então, muito mais do que indicar o advogado da minha comunidade, a engenheira, são pessoas que fazem parte da comunidade. É o olhar da comunidade no TAC. Por quê? Quem tem formação jurídica, a gente tem formação jurídica. Quem tem formação como engenheiro químico, os peritos vão ter formação como engenheiro. Agora, qual é o olhar que não tem? O olhar de quem vive lá. É esse olhar qualificado de quem vive na comunidade que precisa estar representado nesse comitê. Então, nesse caso, a gente pode unir as nossas comunidades e escolher uma pessoa de dentro para entrar no GP? A gente pode reunir a nossa comunidade geral, em Vila do Conde, incluindo todos os municípios ao redor, e eleger uma pessoa para entrar no GP? Pois é, como o Ricardo falou, a gente ainda não decidiu quantas pessoas seriam, se seria a eleição, como é que seria isso. Vocês falaram muitas coisas diferentes, a gente precisa digerir tudo isso que vocês falaram, se reunir entre a gente, olha, falaram isso, o que vocês acham, etc. Ou seja, a gente precisa fazer uma reunião de trabalho antes, em relação a tudo isso que vocês falaram. Agora, vocês falaram coisas importantes, olha, a primeira coisa que eu identifico aqui importante, é preciso que a representação seja não apenas dos presidentes das comunidades, isso foi feito, ou seja, tem que ser uma representação plural que indique presidentes e não de comunidades constituídas, independentemente disso. Outra coisa é que ela seja representada por vários grupos sociais, ribeirinhos, quilombolas, barraqueiros, etc. E que eles entrem nesse comitê de uma forma legítima, como vocês citaram a eleição, por exemplo. Então, esses critérios a gente vai avaliar. E para que a gente valide isso, a gente inevitavelmente vai ter que lançar um edital para que as pessoas se candidatem, por exemplo. Entendeu? Porque a gente tem que dar transparência a isso. Aqui sequer estavam todas as comunidades. Hoje a gente viu um problema de comunicação. A gente tem que resolver esse problema de comunicação na escolha desse comitê. Esse comitê tem que ser de fato representativo. A gente tem que cuidar disso. Deixa eu falar assim. Quando o senhor falou, vocês fizeram, para ter aquela audiência, o que foi que vocês fizeram? Vocês convocaram comunidade, não foi entidade, não foi isso naquela vez. E era para quê? Para escolher a comunidade, comunidade, não entidade. Entidade é centro comunitário, entidade é associação, foi a comunidade. A comunidade escolheu o seu representante para ir para lá, não foi isso? O que aconteceu? Então, por que agora não? Deixa eu falar para vocês o seguinte. Todo mundo está falando, nós estamos falando de TAC de 2018, agora de fevereiro. Fevereiro. Nós estamos contaminados anos e anos e anos, nosso barcarina já é contaminado. Anos e anos. Desde 80 para cá. Mas nós estamos trabalhando hoje, vocês estão trabalhando hoje, em cima do TAC de 2018, fevereiro, 16 para 17 de fevereiro deste ano. E quem foi, quem sabe aonde aperta o sapato, somos nós, da comunidade. Que moramos dentro da comunidade e sentimos o que nós estamos passando. Não é advogado de fulano, advogado de ciclão, somos nós. Inclusive, quando aconteceu esse acidente aí, que até hoje a empresa nega, chamou o Evandro Chaga de mentirosos, nós de comunidade passamos com os mentirosos. Quem achou lá a tubulação clandestina fomos nós, mulheres. Tem uma aqui, tem uma aqui. Foi nós, mulheres. Então é nós, de comunidade, que queremos fazer o tipo de eleição mesmo, dentro da comunidade, para representar. E ou vocês fazerem o que vocês fizeram a vez passada, por comunidade, não entidade, comunidade. É, a gente continua, agradeço, a gente continua com o mesmo pensamento, de que é por comunidade, não por entidade. Exatamente isso. O único problema de usar esse critério daquela vez, é que a gente acabaria tendo um comitê com 60 pessoas. Aí, como é que ia fazer uma reunião, uma deliberação, como é que ia tomar decisões? A gente precisa de um comitê enxuto. Se for um por comunidade, mais representante do Estado, da empresa, do Ministério Público, de não sei quem, você vai ter 60 pessoas no comitê. Então, a gente precisa de uma representatividade, mas uma coisa, infelizmente, tem que ser menor. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como ser um... Vai ter comunidade. Ah, mas eu não tenho nenhuma liderança no comitê. Porque, com certeza, vai ter comunidades que não vão ter liderança representada diretamente no comitê. Mas a gente vai precisar de alguma forma que algumas pessoas representem todas as comunidades. É, aí, como construir isso? Vamos... Estamos adotando, então, essas sugestões e ouvindo o máximo possível. Vamos continuar recebendo sugestões e tentar construir juntos uma maneira melhor possível que não vai ser ideal. Não vai ser ideal. vai ter gente reclamando depois, claro. Mas não tem uma maneira ideal. Então, vamos tentar a melhor possível. Ok? A última fala, tá? Eu peço para que ninguém mais venha falar, porque senão a gente não vai terminar nunca a nossa audiência. A última fala, eu vou pedir para a gente já, então, encerrar com essa fala e logo depois o encerramento, ok? Doutor, aqui se falou em força-tarefa, ajuste de conduta, transparência, contaminação de garapé e etc. É um exemplo. Sabe-se que em várias cidades do país, nosso país, muitos locais que tinham indústria, houve parceria entre prefeitura, e estado e indústria para a urbanização da cidade. Quando eu cheguei aqui, há 35 anos atrás, estava sendo construído aqui a Vila dos Cabanos. Aonde que? Não se falou em bairro pioneiro e é de centro em outros e outros bairros, que hoje vivem as mazelas com falta de saneamento, infraestrutura total, não existe, né? Não há possibilidade de, ou se já há dentro dessa força-tarefa, uma proposta da empresa com o poder público, municipal, estadual, para uma união nisso aí, um convênio, para que possa ser feito esse saneamento básico nas comunidades, como nós temos Vila do Conde, Tupanema e outras, todas as nossas comunidades em redor de Vila dos Cabanos. O único local que tem saneamento básico e que tem infraestrutura é aqui, aonde nós estamos. Mas se eu der alguns passos fora, o senhor não encontra mais isso. Essa é a pergunta que toda a comunidade faz. Sim, sim, tem que ter, tem que ter. Aqui, sem dúvida, mais uma vez, o nosso TAC está tratando dos fatos ocorridos em fevereiro de 2018, então a gente não tem como resolver e a gente também não vai se iludir achando que vai resolver os problemas de saneamento do município de Barcarina com esse TAC. Seria até ilusório achar que a gente vai conseguir fazer isso. O que está sendo visto? Não apenas a IDLO, mas outras empresas instaladas em Barcarina, indústrias responsáveis por situações ambientais que vêm sendo levadas à justiça, contaminações e tudo mais, elas vão passar por um licenciamento do Distrito Industrial que vai prever compensações ambientais. Além disso, a IDLO assinou um termo de compromisso socioambiental com o Estado que prevê investimentos de longo prazo que vão, alguns desses investimentos, vão nesse sentido de melhorar a qualidade de vida, essas questões todas. mas principalmente a gente tem que lembrar que o maior responsável por políticas públicas de saúde e saneamento é o poder público. As empresas, elas têm que responder pelas contaminações que elas causam e a gente pode tentar reverter essas indenizações em investimentos. É o que a gente tenta fazer. No caso do lixão, está sendo tentado isso. o termo de compromisso da IDLO demonstra um exemplo de como uma indenização pode ser convertida em investimentos sociais. O nosso TAC, de certa forma, a gente mexe com algumas questões de análise da qualidade de água, mas a gente não vai muito além porque ele tem um fato concreto a ser investigado. Mas é o poder público que tem o dever e aí a gente entra na questão que foi levantada aqui pelos senhores mesmo, da democracia, os representantes democráticos dos senhores, do poder executivo, legislativo, vereadores, eles precisam estar presentes e participar da construção dessas soluções porque eles é que tem a legitimidade democrática, o voto dos senhores para escolher as soluções de saneamento, por exemplo, dentre outros problemas que tem que ser resolvidos. O que pode ser feito é cobrar a conta das empresas, em parte, pelo menos aquilo que elas têm responsabilidade, mas quem tem que traçar a política pública, quem não pode se omitir de participar e de planejar uma barcarena mais saudável, com uma qualidade de vida melhor, com saneamento, com saúde, é o poder público. A gente não pode achar que vai, que é o Ministério Público que vai resolver o problema ou que é a Ídolo que vai resolver o problema. A gente pode tentar que a Ídolo, Imeres e outras empresas financiem por meio do licenciamento do distrito, por meio dessas indenizações ambientais, que eles financiem de alguma forma o poder público para que o poder público possa lidar com essa situação. mas sem dúvida nenhuma a gente tem que lembrar desse papel fundamental da Prefeitura, da Câmara dos Vereadores e do Estado do Pará também para participarem da construção dessas soluções. Então isso é muito importante, eu gostaria de deixar registrado com base na fala que foi trazida aqui. E com essas palavras eu novamente agradeço a todos que estiveram presentes, em especial aqueles que resistiram bravamente até o final aqui da nossa audiência pública. Eu queria fazer um agradecimento muito especial ao pastor José Nunes Osório que gentilmente colaborou com a sessão desse espaço aqui da Assembleia de Deus de Barca Arena. Já não é a primeira vez que nós contamos com esse espaço que foi realmente muito importante para a gente conseguir viabilizar nossa reunião. e enfim agradecemos ao sindicato comunidades entidades todos aqueles que puderam colaborar com essa audiência e nos comprometemos a manter sempre esse diálogo aberto como nós temos mantido e sempre levar em consideração tudo o que é trazido. Às vezes a gente não consegue responder um por um um pedido que é feito mas a gente traz nas nossas reuniões todos os pedidos as demandas discute entre nós ou a gente ouve nossos técnicos lá do Ministério Público e procura chegar a melhor conclusão. Muitas vezes não vai ser a que todos gostariam sem dúvida nenhuma mas a gente tenta uma solução que seja o máximo possível satisfatória e sempre deixando espaço para que cada pessoa possa buscar na justiça aquilo que ela entende ser direito dela. Se a pessoa acha que tem que imediatamente ser atendida se a pessoa acha que o valor tem que ser maior se a pessoa acha que tem qualquer coisa de errado em nenhum momento nós colocamos qualquer obstáculo ou em nenhum momento o nosso termo de ajustamento de conduta atrapalha a pretensão dessa pessoa. Ela tem toda a liberdade e precisa ter de ir à justiça inclusive com o apoio da defensoria pública que todos sabemos o papel importantíssimo da defensoria pública na defesa de todas essas situações coletivas e individuais. Então a gente só quer acrescentar ao direito dos senhores jamais trocar o direito que os senhores têm por um que a gente acha melhor. Nunca é isso. A gente quer manter tudo que os senhores têm direito e facilitar e acelerar. E é isso que a gente tem buscado fazer com a transparência dentro do possível e a rapidez dentro do possível para nós. Então mais uma vez agradecemos e não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Ok. Então a gente declara então encerrada essa audiência pública e continuamos recebendo as sugestões para para essa questão principalmente do comitê de acompanhamento. Obrigado. Tem um e-mail ali. Obrigado. Obrigado.